Eu sei que não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabitão Pensar no rei do modelo, sei qual é tua intenção Mas carinha de safada batendo popô no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rosa e não cai em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rosa e não cai em qualquer papim Então vai segurar Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rosa e não cai em qualquer papim Eu sei que não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabitão Pensar no rei do modelo, sei qual é tua intenção Mas carinha de safada batendo popô no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rosa e não cai em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rosa e não cai em qualquer papim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau